Sr. Nicolas Ferreira foi à tribuna, colocou uma peruca numa clara ofensa às parlamentares trans que estão nessa casa. Foi arquivado, imediatamente. Nenhuma reprimenda. Salles fez apologia à ditadura durante uma sessão da CPI do MST. Imediatamente arquivado. Os golpistas que ajudaram a patrocinar o quebra-quebra do 8 de janeiro nem sequer foram encaminhados os casos ao Conselho de Ética. Estão todos até hoje parados na mesa do Sr. Arthur Lira. Sr. Delegado da Cunha, que apareceu no Fantástico, um vídeo dele espancando a namorada. E aí não é uma acusação. Há um vídeo dele espancando a namorada. Ele foi, teve o caso arquivado. Agora um parlamentar que utiliza o seu mandato para defender os trabalhadores, isso incomoda, incomoda muita gente. Pois bem, foi eleito para isso. Para representar os trabalhadores, para enfrentar corruptos, autoritários, golpistas e aqueles que fazem dos seus mandatos instrumento de enriquecimento próprio. E por que esse caso é diferente? Todos nós sabemos. Porque o presidente da Câmara não gosta do Glauber. Persegue o Glauber a muitos mandatos. E eu queria lhes contar um caso que talvez poucas pessoas saibam. O presidente da Câmara, sem me avisar, sem avisar a ninguém, ele simplesmente cortou a escolta a qual eu tinha direito, depois que aconteceu a tragédia com a minha família, que todo mundo sabe. De uma hora para a outra ele cortou a escolta. Ninguém entendeu. Eu não entendi. Eu fui descobrir que é porque naquele mesmo dia havia acontecido um bate-boca dele com o Glauber no plenário. A minha assessoria foi conversar com a mesa diretora para tentar entender porque isso tinha acontecido e até hoje eu não tenho nenhuma resposta. Então se vocês duvidam do que esse homem é capaz de fazer, saibam. Sim, ele é capaz de até as últimas consequências mais cruéis para penalizar aqueles que ele considera adversário. Mas eu vou dizer, me dá orgulho, muito orgulho, ser companheira de alguém que tem um sujeito com essa índole como o principal adversário. Glauber fica.